O conhecimento imenso que estamos conseguindo aqui hoje e só temos a agradecer só ao professor de se disponibilizar para vir aqui falar sobre o assunto. O curso de cirurgia e traumatologia bucomaxila aqui de Rio Preto do professor Elias Cassis está sempre trazendo vários diferenciais para a gente, complementando bastante a nossa formação. Muitos cursos de artroscopia não são realizados aqui em São José do Rio Preto. Precisamos ir fora para assistir uma aula como essa. Tanto é que acho que a classe está cheia, né? É muito importante a presença dele, é um professor renomado. A gente está aprendendo muito, sugando ele.